O que é o projeto de coletivo? O projeto de coletivo? O projeto de coletivo? O projeto de coletivo? É que eu mando ele pijado, mas tem o sucesso, né? É, é igual a vida. É, mas, é... Parece que é o brilho, né? É, é... Aí você... Logo você sai, o vaso, se você estiver, vai passar aqui, você vai se puxando pra gente. Tem alguém que vai fazer isso, ok?